Vale com alegria, nós iniciamos mais um Momento de Fé aqui na sua Rádio Grande FM. Estamos lembrando a você que nesta manhã de sexta-feira, dia 24 de janeiro, nós chegamos até você com a Palavra de Deus mais uma vez. Palavra esta que você pode também compartilhar nas suas redes sociais e através aqui das redes sociais da Grande FM. Hoje nós vamos ler na carta de Paulo, é uma carta pastoral, é a Tito. E capítulo 2, a partir do versículo 1, ele diz assim, Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam perseverantes, temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a Palavra de Deus não seja difamada. Paulo está escrevendo uma epístola pastoral a Tito, um pastor, um colaborador. Tito era um homem ordeiro, Paulo ia à frente, pregando o Evangelho. Nas cidades onde ele pregava o Evangelho, se formava um grupo de cristãos. E Tito vinha logo após de Paulo, como auxiliar apostólico, organizando aquela igreja cristã, aquela comunidade cristã, e estabelecendo ali critérios para a vida cristã. Então, Paulo, instruindo a Tito como ele deveria fazer o seu trabalho, ele fala, tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Ensina de forma sadia a Palavra de Deus. Dê ensinamentos sadios à igreja, aos cristãos em toda a terra, para que a estrutura da vida cristã, a estrutura da família, a estrutura da igreja de Cristo seja preservada, mas para que os homens e mulheres entendam que a vida cristã é uma vida ordeira. E é interessante que quando você lê o Salmo, o Salmo 119, Davi, o autor daquele Salmo, ele diz, eu sou mais sábio do que os idosos, porque eu atento para a tua palavra. E aqui Paulo está dizendo aos homens idosos. Olha o que ele está instruindo, ou mandando Tito orientar a igreja. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Espera-se isso de um homem que teme a Deus, um homem idoso, que ele seja um exemplo para a sua família. Mas não basta ser idoso, tem que ser respeitoso, tem que ser sensato, tem que ser sadio na fé, no amor e na constância. Há muitas pessoas que são idosas, mas não preservam na alma estes princípios e valores da palavra de Deus. Então não basta ser idoso, tem que preservar na alma estes princípios da fé, do amor, da constância, da perseverança, do equilíbrio, até para ser exemplo para a sua família, para ser exemplo para os vizinhos e num contexto de comunidade cristã, para aqueles que são mais novos, que estão começando a jornada na fé, sejam jovens ou sejam neófitos. Paulo manda Tito também instruir as mulheres idosas. Semelhantemente, elas devem ser sérias no seu proceder, não devem ser mulheres caluniadoras. A calúnia é um problema sério até hoje na nossa sociedade. Quantas pessoas que saem espalhando notícias ou espalhando boatos que nem ela mesma sabe se aquilo é verdade, ainda mais agora com o advento do WhatsApp, das redes sociais, do Facebook. Quantas coisas maléficas que prejudicam a vida alheia, que são espalhadas pelas redes sociais, então, na época, isso se espalhava de boca a boca. Então, Paulo está dizendo, olha, as mulheres idosas, elas não podem ser caluniadoras, escravizadas a muito vinho, mas que sejam mestras do bem para instruir as jovens recém-casadas para que as famílias sejam famílias sensatas. Então, preste atenção que a palavra de Deus nos instrui de uma forma muito preciosa nesta manhã. e eu espero que esta instrução chegue também até a sua vida, até o seu coração, nesta manhã. Fala o que convenha a sã doutrina, ensina coisas boas para a sociedade. É isso que, através do rádio, nós estamos fazendo também, nesta manhã, e espero que a palavra de Deus chegue até o seu coração. Tá bom? Deus te abençoe. Compartilhe este programa nas redes sociais, através das redes da Grande FM. E que Deus, assim, abençoe até o nosso próximo encontro aqui.